Eibanks, beleza? Iraldo Babolas, canal Eibank On, sejam todos muito, mas muito bem-vindos Galera, olha só, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês, eu criei uma publicação lá no meu blog Seu crédito aqui, vai aparecer aqui embaixo, seucrédito aqui, ponto com.br E não se preocupe, também o link vai estar na descrição, tá? Eu trouxe um post falando sobre o Nubank, tá? O Nubank está aprovando muita gente aí nos limites auxiliares ali pra pagamento de PIX E também pra boletos, tá ok? Então eu vou trazer aqui um conteúdo falando um pouquinho sobre a questão de aumento de limite Seja ele no limite de crédito, aumento de limite pra empréstimo E também limite disponível pra você pagar boletos e também pagar PIX Eu já fiz um vídeo sobre isso no canal, talvez vai vir esses próximos dias aí Eu não tô tendo tempo pra editar o mesmo, mas já fiz Mostrando como é que você faz pra usar esse limite, tá? E eu vou trazer pra vocês as informações Antes de começarmos o conteúdo, quero pedir pra você que ainda não é inscrito Que se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber sempre nossas notificações E ficar por dentro de tudo que é conteúdo que eu trouxe aqui E bora lá! Olá pessoal, já tô aqui na publicação do nosso site, tá aí ó É a mesma capa, tá? Guia rápido do blog e seu crédito aqui pra você, cliente do Nubank, aumentar seu limite de crédito Como aumentar o limite do seu cartão do Nubank, tá? Lembrando que isso aqui vale pra todas as linhas de crédito do Nubank Aumentar o limite do cartão do Nubank tem sido um desafio para muitos usuários Mas recentemente, isso ficou mais fácil Estou interessado em compartilhar com vocês algumas mudanças que facilitaram o processo de aumento de limite E como isso pode beneficiar os clientes do Nubank Primeiro, é importante entender que o limite do cartão é estabelecido com base no perfil financeiro, tá? Do cliente e seu histórico de crédito Porém, agora, mecanismos de avaliações de crédito foram aprimorados Possibilitando um aumento de limite de maneira mais ágil e justa Além disso, o Nubank tem investido em novas soluções e parcerias Para oferecer condições ainda mais atrativas aos clientes Com essas melhorias, me sinto confiante, eu e o Laildo Em dizer que os clientes do Nubank podem ficar otimistas quanto ao aumento de limite Basta ficar atento às novidades e manter um bom relacionamento bancário Assim, você poderá aproveitar ao máximo os benefícios oferecidos pela Fintech no dia a dia Nubank O seu limite de crédito Eu descobri recentemente que aumentar o limite do Nubank ficou mais fácil Isso é uma ótima notícia para quem possui o famoso roxinho e deseja expandir seu poder de compra Nubank, uma das principais Fintechs brasileiras, conquistou o coração de muitos Ao oferecer o cartão de crédito sem anuidade e com um aplicativo fácil de usar No entanto, clientes do Nubank sabem que, em alguns casos, o limite de crédito oferecido pode ser insuficiente Para as suas necessidades financeiras Na maioria dos casos, na realidade, porque o Nubank dá um limite vergonhoso para a maioria dos clientes Agora, a empresa está facilitando o processo de aumentar esse limite O que faz com que os clientes possam usufruir ainda mais dos benefícios do cartão sem anuidade Nubank possui um algoritmo inteiro e sofisticado para determinar o limite de crédito de cada cliente O processo leva em consideração fatores como histórico de crédito, renda e gastos com o cartão A instituição financeira busca garantir que o limite seja adequado ao perfil de cada cliente Evitando endividamento excessivos No entanto, com a recente mudança, Nubank facilitou o processo de solicitar o aumento de limite Agora, clientes podem acompanhar seus gastos e se desejarem realizar um pedido de análise de crédito diretamente pelo aplicativo O que agiliza a obtenção de um novo limite, caso o pedido seja aprovado Para tentar fazer isso, basta seguir esses passos Primeiro, acesse o aplicativo do Nubank, vá até a seção de cartão de crédito Clique no ícone de configurações, selecione a opção ajustar limite Clique em pedir novo limite máximo, insira o valor desejado e confirme É claro que isso aí está passivo de análise de crédito É importante lembrar que a análise de crédito continua sendo feita pelo Nubank Que não há garantia de que o pedido seja aprovado No entanto, manter um bom relacionamento com a empresa Para pagar as faturas em dia e montar uma boa saúde financeira Aumenta a chance de ter seu pedido atendido Pessoal, se você quiser fazer um teste para ver se você consegue É claro que eu não indico ninguém ficar pedindo sempre Pede a cada vez, a cada 30 dias E talvez você consiga o seu aumento de limite Lembrando que o Nubank está basicamente um tanto quanto flexível E aprovando muito limite, não de crédito Mas aquele limite lá para pagar boletos e também fazer PIX Espero que você tenha gostado do nosso vídeo Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal E até o próximo vídeo Fui!